Tudo bem com vocês? Professor Diogo, mais um vídeo aqui da Banca Indec. Hoje nós veremos o quarto vídeo seguido, né? Vamos trazer uma outra questão que foi cobrada lá na Prefeitura de São Simão no ano 2017 para o cargo de educador de creche. Tá? E é uma sequência, estamos fazendo uma sequência de vídeos analisando os assuntos mais cobrados pela Banca Indec, ok? Então, nós veremos aí esse exercício cobrado pela Banca Indec que diz o seguinte. Vamos fazer a leitura aqui. São dons divinos a música e a arte. E aí a questão quer saber o seguinte. Nós temos sujeito simples, alternativa A. Alternativa B, sujeito composto. Alternativa C, sujeito indeterminado ou oração sem sujeito. Vejam vocês que para eu identificar o sujeito, eu tenho que seguir três passos. Se eu seguir os três passos, eu vou conseguir identificar o sujeito e depois fazer a classificação. Então, o primeiro passo, eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Eu vou, aliás, o primeiro passo eu tenho que achar o sujeito. Perdão, achar o verbo, né? O segundo passo, você vai perguntar o quê ou quem mais um verbo. Então, você vai fazer uma pergunta, perfeito? E o terceiro passo, a sua resposta, vejam vocês aí. A resposta será o sujeito da oração, certo? Então, deixa eu grifar e colocar em letras garrafais essas três questões, tá? Esses três passos. Então, qualquer tipo de oração que vai cair na tua prova, seja em São Simão, seja em Barrinha, seja em qualquer outra cidade, você for fazer a questão da banca. INDEC, Instituto INDEC, ela tem por hábito, sempre está cobrando um assunto concernente ao sujeito e a sua classificação. São assuntos recorrentes. Então, eu, como eu já fiz várias questões, aliás, várias provas dessa banca, eu já dou a grande dica. Estude sujeito. Vai cair na sua prova, tá ok? Então, três passos para você achar o sujeito. Primeiro, vai achar o verbo. Segundo, você vai perguntar o que mais quem. Aliás, o que ou quem mais o verbo. E a resposta vai ser o sujeito. Então, primeiro momento, vamos identificar dentro dessa oração, são, dons divinos, a música e a arte. Qual é o verbo? Veja, o verbo aqui é o verbo são. Eu vou até mudar a cor dele aqui. São é o verbo. E aí, então, passo um, eu já consegui cumprir, que é achar o verbo. Agora, eu vou cumprir o passo dois, que eu vou fazer a seguinte indagação. Quem são, ou melhor, o que são dons divinos? Qual que é a minha resposta? A música e a arte. Veja, vejam vocês que, vejam vocês que, essa oração não está na ordem direta. Está ao contrário, na ordem inversa. Vamos colocar ela na letra, na ordem correta? A música e a arte são dons divinos. Pronto. Eu peguei a oração e coloquei ela na ordem direta. Qual que é a ordem direta? Sujeito, né? Sujeito, verbo e complemento. Agora, fica mais fácil para a gente resolver. Vejam vocês, a música e a arte são dons divinos. Entretanto, veja, quando nós colocamos a ordem correta, na ordem direta, fica mais fácil a gente resolver a questão. A Banking Deck, normalmente, ela sempre inverte, coloca na ordem indireta as orações para quê? Para ficar mais difícil você identificar o sujeito. Então, você vai seguir os três passos. Você vai achar o verbo, você vai perguntar o quê, o quê, mas o verbo e a sua resposta vai ser o sujeito. Então, nós já temos o sujeito. O sujeito é a nossa resposta. Qual que é a resposta? A música é a arte, né? Que eu grifei aí em verde. E aí, vamos analisar. O A é um artigo, né? Música. Vamos grifar a música. É um substantivo. A arte é um substantivo. Vejam vocês que eu tenho dois substantivos, né? Havendo... Vou colocar aqui. Havendo dois substantivos do sujeito, teremos dois núcleos, né? Se eu tenho dois núcleos, haverá sujeito composto na oração. Então, vejam. Vejam vocês aí que nesse caso nosso, nesse exercício, né? Vamos lá. A oração é a seguinte. São dons divinos a música e a arte. Colocando na ordem direta a oração. A música e a arte são dons divinos. Acho o verbo. Verbo ser. São. Quem? O quê? São dons divinos. Resposta. A música e a arte. Como há dois substantivos dentro do sujeito, consequentemente, há dois núcleos. E havendo dois núcleos, eu terei sujeito composto. Eis a resposta correta dessa questão. Pessoal, é uma questão que não é difícil resolver. Esse assunto é recorrente. A Banking Deck sempre está fazendo esse tipo de cobrança. Então, nós temos aí um tipo de caso sujeito composto. Tá ok? Se você gostou do vídeo, se você quer que eu faça mais vídeos, é de resolução de questões de português da área dessa banca ou de matemática da exalação, o que eu vou pedir para você? Se você puder me ajudar, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curta, compartilha, dê essa força aí para a gente, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.